Olá, meus amores! Sentei aqui no chão com a minha pichuquinha pequenininha, né, meu amor, da minha fita! O que a gente vai fazer agora? Conta pro festival! Hoje tem café? Toma, Titi! Não, tem café! Porque é pra isso que a gente tem o editor de vídeo, né? Mamãe já fez as fotos, agora eu tô só gravando o início. E chegou os quatro meses da Sofia. Hoje é 20 de setembro de 2021. E só faltou a foto da poltrona amarela. Daqui a pouco eu vou fazer. Daqui a pouco não, essa semana, né? Aí eu já encaixo nesse vídeo aqui. Né, minha pichuca. Que café! Que séria, né? E é isso, gente. Já arrumei o quarto, já arrumei toda a bagunça. Demoramos meia hora, né, filhinha, pra fazer as fotinhas. Ficou bem legal. Agora eu vou dar o tetezinho pra ela. Vou almoçar, trabalhar. E essa semana ainda saiu as fotinhas da poltrona. Vai estar tudo aqui nesse vídeo. E é isso. Não esquece de deixar seu like e um comentário. E bora ver como é que ficou as suas fotinhas. E é isso, gente. Ó, o sapatinho é esse aqui que a gente tem. E esse aqui que eu acho que ela mais usa, né, meu amor? Agora eu vou só colocar as minhas nela, pra ficar confortável. Um casaquinho. O alcançador tá ligado. Já guardei os laços aqui na caixinha. Fiz as fotos da Minnie, né, com o Mickey. E fiz a foto do elefante, né. Essa foto aqui que é da poltrona, eu vou fazer depois, outro dia. Essa semana ainda. Hoje ainda é dia 20. É hoje que ela tá fazendo quatro meses. Então dá pra fazer essa semana tranquilamente. Que eu não gosto de ficar trocando tanta roupa dela em seguida, né. Deixar ela irritada. Aí vou colocar esse bórezinho de manga curta. Com um lacinho laranja. E com a meinha branca. Essa meinha branca tá na estica, assim. Quase não serve mais. Depois eu vou comprar uma branca pra continuar fazendo as fotinhas sempre iguais. E o lacinho é legal porque ele é bem miudinho. Então vai ficar bem fofinho com ela de um mês. E vai ficar bem legal pra usar o mesmo até um ano. E é bom que é uma cor bem diferente, assim, né. No laranja. Ela não tem nada com laranja. Então ela vai usar o lacinho pra essas fotos. Vou desligar aqui, né. Que tá quente, óbvio. E vou com essa baguncinha. Eu usei esse aqui também pra fazer uma fotinha. Ela nunca tinha usado esse aqui. Que ele é de regata, mas ele é P. Mas ele ainda serve, ó. Com quatro meses, Sofia ainda usa P. Tem alguns pês, tipo esse aqui que ela tá usando assim, ó. Com esse extensor de bode. Esse aqui foi a roupinha que ela usou à noite. Tá limpinha. Vou colocar à noite de novo pra ela dormir. E é isso, gente. Aí fiz bem rapidinho. Fiz alguns flashes dos vídeos. Fiz também fotinha com fraldinha, né. Minha boneca. Ela tá muito maravilhosa. Mamãe tá aqui babando. Deu com noche. Isso, me dá mamãe melhor, sua gostosa. Em outras palavras, hold minha mão, em outras palavras, baby, kiss me, fill meu coração com música, e deixe-me cantar para sempre mais, você é o que eu longo, tudo que eu adoro, em outras palavras, please be true, em outras palavras, I love you. Obrigado.